Dos 34 anos de vida, já são 14 assim, à beira da quadra. Mas o relacionamento do Fernando com o futsal começou bem antes, quando o lugar dele ainda era dentro das quatro linhas. Começou a partir do momento que eu jogava futsal, desde pequeno. Joguei futsal até meus 17 anos de idade. E quando eu parei para fazer faculdade de educação física, logo nos primeiros meses da faculdade me surgiu uma oportunidade de estágio na cidade de Campo Limpo, onde estou até hoje como coordenador da modalidade. Depois de tantos anos dedicados ao esporte, os bons trabalhos desenvolvidos nas categorias de base em Jundiaí e Campo Limpo Paulista renderam a ele um convite para o maior desafio da carreira, treinar as categorias de base do futsal do Corinthians. O Corinthians hoje tem dentro da sua estrutura, acredito eu, uma das melhores do país. Acho que podemos falar de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, mas o Corinthians hoje tem da categoria sub-8, a categoria adulta, que disputa a Liga Nacional. Então, todas as suas categorias muito bem estruturadas, com profissionais da melhor qualidade. Então, acho que era um objetivo meu, profissional, como de todos. Apesar da alegria pelo reconhecimento e oportunidade, ele sabe que chegar lá é apenas o primeiro passo e que as cobranças por resultados dentro de quadra serão muito maiores. Eu sei aonde eu estou pisando, eu sei que eu estou indo para lá e eu preciso dar resultado, mas as equipes precisam vencer. É assim que funciona, infelizmente, no nosso país. Só com o resultado você consegue se manter, principalmente falando de futsal e futebol. Eu tenho essa ideia, então estou com a cabeça pronta para ir lá fazer meu melhor trabalho para que as nossas equipes do Corinthians façam o ano de 2016 muito bom e a gente consiga os resultados para a gente permanecer lá.